Mas quem está na estrada e tem matéria para nós é o Jaime Alves, o Jaime é daí. Ele estaciona o caminhão, conversa com a gente sobre as películas escuras nos vidros e mostra o braço esquerdo. As manchas na pele denunciam. São anos de estrada pegando sol. Mas e o protetor celular, não resolveria? É, o protetor celular não resolve porque você passa, daí você vai mexer na carreta, daí você se suja, né? Daí tem que estar se lavando direto na barrica lá, nem usa isso aí, né? O negócio de estar se arrumando aí só em salão de beleza mesmo. Proteção solar é um motivo. Outro argumento para o uso da película escura é a segurança. Mas, protegido da visão de um possível agressor, o motorista tem a sensação de que não será abordado. Para a pessoa não identificar, não ver que você está sozinho dentro da gabina, né? Então, estando escuro, o cara não sabe, né? Se você está acompanhado, se você está com a mulher ou está com o filho. Porque eu, como eu já fui roubado, passei já três horas na mão dos caras, eu sei o que é você ser roubado, né? A humilhação que você passa, as ameaças, é difícil. Pois é, mas esse argumento pode cair por terra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a segurança é relativa e não ser visto pode ajudar o bandido. Por exemplo, se você estiver sendo sequestrado com uma arma colocada na sua cabeça e passar em frente a um posto policial com uma película no para-brisa, o agente não vai ter condição de visualizar o que está acontecendo ali dentro. E essa é a principal razão pela qual a gente pega muito firme, principalmente no insufilme no para-brisa dianteiro. A película no para-brisa dianteiro, ela é muito prejudicial, a gente entende que ela mais piora do que ajuda também pelo fato da visibilidade. Com relação à proteção solar, existem películas incolores, que são totalmente incolores, que elas bloqueiam os raios UV. E aí isso pode estar sendo usado porque ela não vai diminuir a transparência do vidro. O contato visual também é fundamental para a fluidez no trânsito e até para evitar acidente. A película muito escura prejudica essa comunicação entre os motoristas. Quantas vezes no cruzamento você está vendo um carro vendo e olha para o motorista e vê que ele está olhando para o outro lado. Então você deixa de ter essa segurança de também prever as ações dos outros motoristas quando você deixa de enxergá-lo por completo. Às vezes a gente precisa rever nossos conceitos. A película escura é mesmo necessária? Pensa nisso. Se chegar à conclusão de que sim, é necessária ter um veículo, pelo menos ela está dentro da lei? Pois é, tem resolução para isso. E é assim. Nos carros, a luminosidade mínima permitida é de 75% no para-brisa, 70% nos vidros laterais do motorista e passageiro, e 28% nos vidros laterais traseiros e também 28% no traseiro. Nos caminhões, 75% no para-brisa e 70% nos laterais. Mas atenção! Este é o percentual de transparência total. Os vidros, normalmente, já vem com um percentual de escurecimento de fábrica. Se não observar esse detalhe, ao instalar a película, pode ficar mais escuro do que o permitido. A gente levou a Polícia Rodoviária Federal para uma vistoria educativa, com um equipamento que mede o percentual de transparência dos vidros. Qual foi o resultado aqui? Aqui ele deu 77,6% de transparência. Está tranquilo? Está tranquilo, está com sobra. Aqui, De Paulo, o resultado é 30,9% de transmitância. Esse vidro aqui está regular ou não? Correto, aqui seria 70%, mas pela tolerância do equipamento, até 63% aqui ele passava. Então está bem irregular? Está bem irregular. E esse é o problema, a gente não sabe disso. As pessoas acabam não sabendo. Quando instala, pede para o instalador colocar um regularizado, um mais clarinho, às vezes, aqui na frente. E mesmo assim, ele está irregular. Está 30%, está bem fora. 15,9% foi o resultado de transparência. E o correto seria quanto? Está bem abaixo, a transparência está bem abaixo. É aquele típico vidro que a gente, às vezes, vai manobrar, precisa, às vezes, abaixar o vidro para enxergar o retrovisor. Ele pode, realmente, prejudicar a visibilidade lateral. Isso já aconteceu com você? De manobrar prejudica a visibilidade? Não. A minha, não. Você sabia que estava irregular? Não. Não sabia, porque faz quatro meses que eu estou na firma, eu já peguei desse jeito. E aí, Paulo, qual foi o resultado? Essa está válida, deu 64%, mas tem a tolerância do aparelho, né? Seria 70%, mas como são 7% de tolerância do aparelho, poderia medir até 63%. Como deu 64%, a película está regular. Película é proibido, mas no para-brisa, a legislação também não permite os adesivos. Fique muito atento a isso, porque é motivo para a multa. O policial também avaliou este caminhão. Ele tem várias irregularidades aí na parte do vidro, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, ali no para-brisa dianteiro, além da faixa na parte inferior, que pode até não atrapalhar em nada, mas a legislação não permite. Ela é refletiva e ainda está colocada em um lugar que não pode. A gente tem também a película, que dá para perceber que está bem escura. A gente tem ali inscrições, né? Tem coisa escrita no para-brisa que também não pode. E aqui no vidro lateral direito também tem ali um adesivo grande, né? Além da película que é bem escura. Então, tudo isso seria irregular. O que alivia um pouco é que se fosse fazer uma autuação para esse caso, é uma autuação só que se faz, né? Tudo enquadra no mesmo artigo e aí o motorista teria ali a multa grave de 5 pontos e 195 reais. Mais uma infração só. Bom seria se a gente não dependesse de uma película escura para se sentir mais seguro no veículo. Até o carro da polícia tem película. Enfim, lei é para ser cumprida. Tá aí! Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.